Olá, meu futuro vizinho, minha futura vizinha, seja muito bem-vindo ao canal do Cabeludo em Portugal. Hoje nós temos alguns temas para trazer para vocês, até aproveitando o espaço que nós estamos. Onde é que nós estamos, comandante? A gente estava acabando, a gente está no meio de uma gravação em uma casa enorme, né? Em Boliqueme, fica um pouquinho longe de Portimão. A gente parou a gravação para conversar um pouquinho com vocês, para falar alguns probleminhas, algumas coisas que acontecem com o imigrante, né? Qualquer tipo de imigrante, seja onde for. Seja no próprio país, né? Eu falo próprio país, pode ser, é próprio em Portugal, enfim, qualquer país, qualquer imigrante que você vá fazer, possam vir a acontecer, né? Uma é moradia, a outra é a questão do psicológico, a perda de um parente, de um ente querido, de um amigo, que aconteceu comigo essa semana, quem acompanha lá no Instagram sabe. E nós vamos falar sobre tudo isso que está acontecendo demais, o problema da moradia aqui, como é que anda a questão de emprego e bater um papo com vocês e atualizar. Ok? Então vem com a gente. Logo depois da vinheta. Não é meu pai cabeludo, nem não é nada. Você que não conhece, esse é o canal do Cabeludo em Portugal, eu sou Henrique Ochoa. Eu sou a Thay Ochoa. E o que nós mostramos nesse canal, Thay? Nós mostramos várias dicas agora aqui no Algarve, mas a gente tem uma playlist enorme lá em Viseu, uma cidade belíssima que a gente tem a sugestão de vocês conhecerem vários vídeos para quem quer turistar, para quem quer passear, para quem quer morar em Viseu. E agora, aqui no Algarve, nosso dia a dia, temos a nossa pequena Amy também, de 8 anos, que está na escola agora. A senhora está na escola, moramos em Portimão. Moramos em Portimão, mostramos nosso dia a dia, várias dicas. Lá no nosso Instagram tem a agenda, a nossa agenda cultural do Cabeludo em Portugal. Quem quiser acompanhar, só seguir aí Cabeludo em Portugal. E é isso. O que nós vamos falar, Cabeludo? Vamos falar que tem vários tipos de imigrantes, dentre eles que nós já falamos bastante. Vamos falar sobre problemas psicológicos que você, como imigrante, pode ter. E vamos começar, então, logo com o problema psicológico que pode te afetar. É uma coisa, por exemplo, eu perdi um tio essa semana que passou. Quem acompanha lá no Instagram, se você não acompanha, Henrique Uchoa, é o Cabeludo em Portugal. O Henrique Uchoa, ou Henrique Uchoa, é o outro Instagram do imobiliário. Também podem seguir lá. Podem seguir lá tranquilamente. E você estar distante, por ser imigrante, eu sei, eu sei que isso acontece. Potencializamos demais os problemas. Porque se eu estivesse em Belém do Pará, como é que seria, Thay? Você acha que seria diferente? É, também seria da mesma forma, né? A família daí também toda mora no Rio. No Rio. E como você pensa? Você iria para lá para o Rio ou não? Provavelmente não. São 3 mil quilômetros e tal, para poder. Mas aí, eu não gosto de ir a sepultamento. Eu tinha uns traumas no passado aí, que a minha mãe foi caixão fechado. Eu não fui, que eu também quis ver. Então, eu quero ficar com aquela imagem. Mas dar um abraço no ente querido que ficou, na tia, nos primos que ficaram. Isso é complicado. Você sentir essa necessidade. Mas essa necessidade que você tem, morando no Brasil, ou não. Ou não. Isso vai ser... Ah, porque o imigrante vive vida de imigrante. É fogo vida de imigrante, vida de quem mora longe, dentro do próprio país continental, como é o nosso. Como a gente fala, lá no próprio Brasil... Eu sou de Belém do Pará, para quem não conhece, não sabia, né? A gente sempre fica brincando aqui. E lá no próprio Brasil, quem for paraense vai se identificar. A gente sabe que tem muita imigração do povo paraense lá para Santa Catarina. Não sei se tem Santa Catarina. Os paraensem todos gostam de ir para lá. Então, assim, são imigrantes também dentro do Brasil. Devem passar por todos esses problemas. De não conseguir voltar. De não conseguir voltar. Ah, é adaptação. É conseguir moradia. Então, esses problemas de imigração vão... Vão acontecer. Nós ouvimos, né? Eu ouvi muito comentário, inclusive, de... Nós temos uns seguidores que estão espalhados pelo mundo inteiro. E eles dizem, ah, eu também perdi meu parente, não pude ir. Meus pais que imigraram para os Estados Unidos, aí o nosso amigo André comentou, e não puderam ver os pais serem sepultados naquela década, porque a imigração para os Estados Unidos era muito mais rigorosa. Eles não eram... Não tinham ainda no Green Card, documento. Então, isso tudo não é privilégio do brasileiro. Ah, e o brasileiro... Não, qualquer imigrante vai acontecer, gente. Qualquer imigrante. Ah, tem o português que mora na Suíça, né? Tem o português que mora na França, outro lugar. Passam também por essas situações. Passam, isso aí é... Isso aí é do mundo. Então, a gente... O que a gente quer passar aqui para vocês, que não é com o brasileiro. Ah, porque é o brasileiro. Que a gente sofre. Não, gente. Isso é do imigrante. Isso é do imigrante. E a questão da moradia, que está ficando chato isso aí, viu, gente? Eu fico triste de ver lá no grupo que eu sigo agora, no mês de junho, não tem mais aluguel daquele mensal. Pronto. Não tem mais. É difícil de você achar qualquer coisa para ficar. E mensal é muito complicado. Porque nós temos uma grande parcela de imóveis que são arrendados de outubro a maio. Então, as pessoas ficam. Então, para um conselho, é melhor vir para quem quer procurar arrendamento ou mesmo quer fazer um processo de mudança outubro a maio. Mas aí, as crianças entram na escola em setembro. Não sei como é que você faz, né? Para quem tem filho. Agora, de outubro a maio, você consegue alugar aí por mês um imóvel que estava no alojamento local, no Airbnb, estava no book. Ele está mensal. Um aluguel mensal você consegue. Mas aí, quando chega em junho, tem que... Eu estou vendo gente sendo despejada. Despejada agora porque os proprietários querem o imóvel de volta conforme estava no contrato de outubro a maio. E agora, em junho, é para alojamento local. É para arrendamento temporada. Não tem jeito. O que a gente fala é que a gente mora aqui já vai fazer três anos, né, Alonso? Sim. Nunca ouvimos oferta de arrendamento anual. A gente não vê. Nunca ouvimos. Então, se você souber de alguma coisa, eu falo, tudo bem. Se eu souber, eu falo, mas três anos aqui, alguma amiga sua, cabeleireira, falou alguma coisa? Não tem que oferecer nada. Olha que a gente conhece a gente aqui, né? Acho que a gente tem bastante gente. Conhecemos bastante gente. Não tem. Não tem. Então, não é uma coisa... Se você tem condições, compre. Compre. Seja onde for. Seja onde for. Onde você for. Vai comprar. Agora, para arrendamento, então vem de outubro e vá pesquisando. Eu estou com amigos aí que estão em Airbnb, vão ter que ir para outros lugares, vão passar a temporada na Espanha, passeando, porque não acharam anual e vão continuar tentando depois de outubro, tá? Então, não é uma coisa tão fácil. Eu digo que é crítico. A questão do arrendamento aqui é um problema crônico. Crônico. Ainda mais aqui na região do Algarve, que é uma região maravilhosa. Tem emprego, tem trabalho, tem emprego, tem trabalho. Não tem onde morar. Não tem onde morar. A gente vê até umas ofertas de emprego que oferecem de alojamento, que é para ver se conquista o funcionário, porque ele está precisando para o negócio dele para funcionar e não tem. Então, ele já até oferece o alojamento. Mas depois de chegar lá em novembro, tchau, você tem que... Eles demitem uma boa parcela, alguns, até todos, porque são alguns tipos de empreendimentos voltados mesmo para... Começando na primavera, acabando lá no final do outono e acabou. Agora você que não tem documento ou então que você tem documento, chegou, mas ainda não tem um ano de segurança social, você não vai receber seguro-desemprego, tá? E também não vai ter alojamento e está lascado. Tem que, sei lá, vai lá para o norte, ir para uma aldeia. E a aldeia também, vai morar na aldeia. Vai morar na aldeia. A aldeia tem lá 3 mil habitantes. Você não encontra imóvel para alugar lá na aldeia, não. É dificílimo encontrar imóvel na aldeia. Está fechado, está lá, mas ninguém está botando para alugar. Sabe por quê? Porque não tem ninguém procurando. Mesmo que você vá lá, nós que temos conhecimento, temos parênteses que moram em aldeia, é, ó, para conseguir imóvel, para arrendar. Não é fácil, porque não tem muita gente colocando no mercado nada. Estão com suas casinhas fechadas, né? E às vezes, nesses lugares, é só você conversando mesmo de boca em boca para você conseguir. Você tem que ir lá. E como é que você vai passar lá um dia, dois meses, um mês, 15 dias para fazer aquele network, todo dia na tasca, conversar, tomar um café, ler um jornal, todos os dias, criar um relacionamento para que você possa conseguir uma abertura e começar a saber dessas coisas. É, acho que essa é uma dica para você tentar ali, né, aproximar os laços dos portugueses, criar esse laço de confiança, né? E aí, vamos dizer, olha, aquela pessoa ali... Aquele rapaz, conversei com ele já algumas vezes, etc, aquela moça... É uma forma de indicação. A gente começa até a oferecer trabalho e também conseguir alguma coisa. Ah, eu já soube que fulano tem lá para arrendar. E eles até se desplandizam a isso, né? Já vimos casos assim. Já vimos casos assim. Já vimos casos assim. A pessoa contou para a gente que conseguiu nesse network, né? E está agora chegando o verão, a dinâmica está outra, Portimão já preparando para os dois grandes festivais que tem agora no mês de junho, que vem o AfroNation e tem o Hip Hop agora semana que vem, com vários eventos espalhados pela região toda, tudo funcionando. funcionando. É maravilhoso. Maravilhoso estar aqui nesse ambiente. Eu gostei muito dessa minha mudança. Estou satisfeito com isso aqui. E aí? Com certeza. Então, vocês pensem bem, psicológico, não se abatam por alguma coisa que a vida... A única coisa que a gente sabe é que a gente vai morrer. E todos vão morrer. Seus entes queridos vão morrer. Eu sinto te informar que eles vão morrer. E você tem que saber como vai gerir isso da melhor forma, porque nunca ninguém aceita. ou principalmente a nossa cultura ocidental, ela não absorve muito bem a morte, né? E eu acho que isso é de cada um. Cada um vai agir de uma forma mais intensa. Outros não. Né, Thay? É. E bola pra frente. Isso aí, o psicológico é mais um ponto de se preparar, né? Você se prepara. Você não sabe como é que você vai agir na hora que acontecer. Mas se você tiver pelo menos um pouquinho já de pensar nisso... Eu não quero pensar nisso. Não. Pensa nisso. Não, eu vou ter que pensar... Vai fazendo alguma autossugestão pra que você absorva disso de uma forma mais... Menos dolorosa. Doloroso vai ser. O tempo é que vai tirar a dor e só vai ficar a saudade. Mas que você consiga passar por essa turbulência de uma forma menos prejudicial ao ponto de não querer levar toda a sua família embora de Portugal porque você está longe dos seus entes queridos e seus filhos saírem de uma zona diferente, né? Ou mesmo nós dois saímos de uma zona bem diferente. Hoje nós estamos totalmente integrados e felizes aqui em Portugal. É, com certeza. A gente se integrou muito bem. Desde que a gente chegou. Desde que a gente chegou. Então é isso, gente. Deixa o seu comentário, seu like, compartilhe, se inscreva. Não paga nada pra se inscrever, pelo amor de Deus. Comenta a experiência de vocês, se vocês já passaram coisas, essas situações, o que vocês pensam pra gente saber, né? Pra gente conversar. Tem vários inscritos aí de vários lugares do mundo, então deixa pra gente se aconteceu alguma coisa semelhante ou como vocês já se prepararam ou pensam se preparar pra situações desse tipo e como é que vocês estão encarando essa questão da moradia e do aluguel que eu preciso saber da opinião de vocês e da experiência de vocês aí. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.